Música 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 Então jovens amigureiros Tudo beleza? Música Estou aqui para de novo agora Vou ali na caixa na caixa pagar o PVA da moto olha o PVA e um pouco espacelado paguei o primeiro, paguei a segunda agora, já venceu o PVA 8 e aí vamos pra Manauil final de semana rapaz, tem uma uma viajadazinha um rolê, meu amigo eu dei 500 e 1 km mas eu vou falar pra você 350 mais ou menos é de baixo que chuva tem muita chuva teve hora que tive que parar não conseguia não mas é isso aí, estamos aqui na rua com o Expedicionário Moreno vamos andar mais rápido pegar o sinal aberto não peguei aqui é aqui é aqui é a pizzeria da Itália é conhecida mesmo como e sairia no Parque das Crianças e me agindo legal antigamente antigamente seguido um reto aqui só aí o seu dinheiro é é nós já estamos aqui aqui no centro aqui no centro lado aqui o Banco Brasil vamos chegar na Igreja Matriz Vamos aqui agora Vamos... Estacionar aqui Está bem pequeno Muita gente Tentar ir a outra Estacionar aqui Estacionar em um lugar Estacionar aqui Já está aqui Estacionar aqui Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Lua rolando, filho do seu Oscar, faleceu essa semana, semana passada, né, claro que isso, então, agora a partir da dúvida eu vou passar ali na outra padaria e vou olhar se tem também uma faixinha preta, se tiver a faixa preta, é, mete no luto, se não tiver, é, é a água, entendeu, se diz que a água tava tão ruim que nem pra cozinhar prestava, tava dando gosto pra tudo, então muito complicado, e agora, Cecília que vai passar a festa, aí, desculpe, né, mas, não tô achando mangai, então aqui parece que é água, não tem a faixa azul preta não, é por falta d'água, deve ter, é, parado aí, eu vou em mais uma padaria que fica ali no centro, e eu acho que essa padaria mesmo lá no centro é a pioneira, né, a maioria, todo mundo, pode ser o novo dono já, mas é isso aí, mas é isso aí, eu acho que eu acho que por aqui, o meu patrão, bom dia, tem mangai? tem que dar uma olhada, não tem não? e aí, tudo ali, tudo ali, tudo ali, tudo ali, o vento tá fechado por causa d'água, é? tá meio limão em casa, tá meio limão e Administration, não tem noção, não é que É, Jô, tá aí, vai na padaria Ele agora realmente até explicou Que a de lá é lucro, né Agora a delícia A delícia De água, né Vamos aí, atrás de comprar mangai Espero que encontre É engraçado, né Às vezes? Às vezes? Às vezes? Às vezes? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal